A Amazônia está no foco das discussões mundiais, mas o que é verdade e o que é falso quando o assunto é a maior floresta tropical do planeta? Vamos ver na reportagem. Amazônia. Queimada. Desmatamento. O assunto que o mundo inteiro discute, mas o que realmente é verdadeiro e o que é falso quando se fala da maior floresta tropical do planeta? Conversamos com o coordenador de políticas públicas do Greenpeace para esclarecer algumas questões. A Amazônia é o pulmão do mundo? A Amazônia não é o pulmão do mundo. Na verdade, a Amazônia é muito importante para a regularidade climática do planeta. Ela pode até contribuir com o oxigênio do planeta, mas é muito pouco. Na verdade, essa função é dos oceanos. O mundo quer tornar a Amazônia um território internacional? Isso é falso, é mentiroso. Isso, na verdade, é uma forma de explicar o inexplicável. De dizer, olha, a importância que a Amazônia tem no mundo e a preocupação da floresta nada mais é do que países tentando tomar a Amazônia. Isso nem existe no direito internacional, mesmo porque a Amazônia não é só brasileira. Ela está dividida em nove países na América do Sul. A Amazônia é coberta por reservas indígenas? A Amazônia tem reservas indígenas em grande quantidade. No Brasil, a gente tem cerca de 700 terras indígenas, um pouco mais do que isso, que representa 13% mais ou menos do território nacional. Na Amazônia é onde a gente tem a maior concentração dessas áreas. São mais de 400, que representa um pouco mais de 20% do tamanho total da floresta. Só agora o mundo se preocupa com as queimadas? A Amazônia sempre teve queimadas, o mundo sempre se preocupou com as queimadas da Amazônia. Inclusive, para as pessoas que vivem na Amazônia, a queimada é um problema de saúde. Por várias vezes, nós vimos vários estados decretar estado de emergência, de calamidade pública, porque as pessoas que vivem lá sofrem com isso. 20 milhões de brasileiros vivem na Amazônia, dentro e fora da floresta. Por causa das queimadas e do desmatamento, 20% da mata já foram destruídos, segundo o Greenpeace. Isso equivale a 10% de todo o território nacional. Apesar de haver muitos mitos por aí, também existem grandes verdades sobre a nossa floresta. A Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo? A Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo. Quer dizer que não existe, em nenhum outro lugar do planeta, tanta concentração de vida como a gente tem na Amazônia. Grande parte desse tesouro é nosso, dos brasileiros. A responsabilidade de cuidar desse tesouro é nossa. A gente tem que olhar para a Amazônia com muito orgulho. Amazônia com muito orgulho. Amazônia com muito orgulho. Legenda Adriana Zanotto